Olha, o Renato vai trazer pra gente um levantamento que mostra algo que parece óbvio, mas muita gente acha que não, que aquele fundo eleitoral, aquele fundão eleitoral é justamente algo que pega e pega em cheio o brasileiro, pega por causa do valor, o valor elevado que o pessoal depois vai gastar, sabe-se lá com o que, né Renato? Bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos que, como nós, na quarta-feira de carnaval, estamos no batente. A cara do Renato de quem ficou sem graça, né Renato? Porque a gente tava combinando um tema e apareceu outro tema e no fim das contas a gente fala sobre o fundão, até porque amanhã tem votação, né? Então tá super atual. Amanhã tem votação e tá tudo bem, Carla, não tem sobre o tema. Não tem problema nenhum, nós fizemos uma pesquisa muito bacana pro Instituto Millennium que mostra resultados que não são tão bacanas assim. A pesquisa tentou enxergar qual era a opinião dos brasileiros com relação ao fundo eleitoral. Pro nosso ouvinte que não sabe o que nós estamos falando, o fundo eleitoral é aquele dinheiro reservado do orçamento público que a cada eleição é destinado aos partidos públicos para eles fazerem campanha. Não é o dinheiro do fundo partidário, né? O fundo partidário é um dinheiro fixo que todos os partidos recebem. O fundo eleitoral é específico para gastar com as campanhas políticas. E nós temos hoje, com 4,9 bilhões de reais, o maior fundo eleitoral de todo o mundo. O primeiro resultado da pesquisa mostra que a grande maioria dos brasileiros não tem a menor ideia de qual é o valor do fundo eleitoral. A menor ideia sobre ele. A segunda questão que eles nos mostram é que quando você pergunta para as pessoas que não sabem o valor, o quanto que eles acham que é esse valor, mais de 8 de cada 10 chutam um valor muito menor do que os 4,9 bilhões de reais gastos com relação ao fundo do que a grande e a maioria dos brasileiros imaginava. Não, pois é, são valores assim, astronômicos, né? Que as pessoas não têm, ou a grande maioria não tem acesso ao volume, ao tamanho exato. Mas no fim das contas, Renato, quem decide é quem está lá e é quem bota a mão nesse dinheiro, né? Então, o que é que a gente pode esperar, o que é que a gente pode fazer do lado de cá, além de essa pressão, além de dar visibilidade para essa discussão, para esse assunto, é tudo o que a gente pode fazer, certo? Olha, dar visibilidade a esse assunto e cobrar mudanças é o que nos está, o nosso alcance agora. Mas nós teremos eleições, cara, nós teremos eleições, Barão, e um dos dados interessantes que esse estudo do Instituto Millennium teve e que foi referendado pela pesquisa é que os brasileiros discordam que os políticos tradicionais sejam privilegiados da distribuição dessa verba. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, nós temos aí os políticos tradicionais que já exercem mandato, recebendo mais de cinco vezes o que um novato que quer renovar a política, que quer decidir dedicar a sua vida. Ai, ai. Ele voltou, Eduardo Barão. Renato, mas ele está de volta. Renato, você estava concluindo falando justamente sobre esse levantamento. Conta para a gente, Renato. Olha, Barão, o levantamento aponta algumas pistas sobre como nós podemos mudar essa situação, mesmo que não seja para essa eleição. A única chance de diminuir o fundão para essa eleição é que se inverta o placar no Supremo Tribunal Federal, que hoje dá cinco votos a um para a manutenção do valor que torna o Fundo Eleitoral Brasileiro o maior do mundo, mas existe uma outra possibilidade disso não voltar a acontecer nas próximas eleições. E essa possibilidade é simples. que, na hora de voltar, os eleitores perguntem, se informem sobre qual foi a posição do parlamentar com relação ao aumento do fundo eleitoral. Não se trata aqui de ser a favor ou contra o fundo. Tem muita gente que, com muita propriedade, afirma que a existência do fundo eleitoral é importante para a democracia. O que se trata é sobre falar se esse fundo merece ser 14 vezes maior do que, por exemplo, o investimento do governo federal na Anvisa. Renato, eu queria mudar completamente de assunto com você. Afinal de contas, se trata de um tema que você escreveu, inclusive falando sobre essa guerra que está acontecendo agora na Ucrânia. A gente sabe muito bem que opiniões tem para todos os lados, todos os gostos. E você acabou escrevendo um artigo, recentemente, que gerou polêmica, como muitas coisas geram polêmicas, falando sobre a guerra na Ucrânia que revela o flerte autoritarismo do populismo mundial. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse artigo, qual é o seu pensamento sobre o que está acontecendo nesse momento por lá, Renato. Barão, algumas vezes nós já falamos aqui na Band que não dá para ter bandido de estimação. Ladrão não tem ideologia. Ladrão é ladrão de esquerda, de centro, de direita. Por isso que a busca pela honestidade na política é tão importante. Quando nós vamos falar de democracia, não é diferente. Não dá para ter ditador de estimação. Não dá para, de acordo com a conjuntura eleitoral, de conjuntura política, negar valores que são civilizatórios do processo democrático, não só no Brasil, mas no mundo. E o que nós vimos é que uma série de países com governantes mais totalitários deram a solidariedade ao governo autoritário do Putin, que rasgando todas as convenções internacionais, todo o direito internacional, invadiu a Ucrânia, invadiu um país livre, um país com uma democracia em amplo funcionamento, desafiando o bom senso da ordem mundial. O artigo falava, e eu repito aqui, que não dá para não ter posicionamento com relação ao que está acontecendo agora na guerra da Rússia com a Ucrânia. Não ter posicionamento, e no caso um posicionamento claramente a favor da democracia da Ucrânia, significa ser cúmplice. Ser cúmplice de crimes, de crimes de guerra. Ser cúmplice de um líder, qualquer líder russo, capaz de fazer qualquer coisa para manter os seus posicionamentos internacionais. O Biden, presidente dos Estados Unidos, no seu discurso anual ao Congresso Nacional, acabou de falar uma frase que, para mim, traduz bem esse conceito. O mundo não está mais dividido entre pessoas de esquerda e pessoas de direita. Não está mais dividido entre países progressistas ou países conservadores. O mundo está dividido entre democracias e autocracias. E, neste momento, os países democráticos não podem ficar em cima do mundo. É, exatamente. Você diz aqui no seu artigo que a neutralidade, não existe espaço para neutralidade quando a vida humana está em jogo, né, Renato? E aí vai ser no futuro que as coisas vão se revelar bem delineadas, né? Aí a coisa de ficar em cima do muro, ela vai ganhar uma outra perspectiva completamente diferente. A história vai julgar, né, Renato? A história vai julgar, assim como a história julga o posicionamento que a Venezuela tem com relação à China, que a Arábia, que a Venezuela tem com relação ao apoio ao Putin, que a Nicarágua tem, que Cuba tem, mas também que ditaduras de direita tem como a da Arábia ou posicionamento como do ex-presidente Donald Trump. E, para não ficar tão longe, Carla, para não ficar tão longe, Barão, o posicionamento ambíguo que os dois candidatos que lideram a corrida presidencial aqui do Brasil teve, buscando uma neutralidade aí, num momento em que não existe neutralidade. Acho que tanto o presidente da República quanto o ex-presidente da República tem que ser chamado à sua responsabilidade histórica nesse momento do mundo.